Fala pessoal, o Rinaldo aqui mais uma vez, e hoje a gente vai falar sobre Static Factory Methods de List Set Map do Java 9. Bom, esse vídeo aqui é o segundo vídeo da playlist Java 9, o primeiro foi onde eu fiz o resumo de todas as novidades do Java 9, e nesse daqui eu vou começar a detalhar aqueles pontos que eu passei de forma resumida no vídeo anterior de Java 9, se você não viu, assiste lá, que eu falo resumidamente de todas as novidades do Java 9. E a gente vai começar detalhando o tópico de Static Factory Methods, porque foi o assunto, até o momento, mais votado pelos membros. Se você quiser decidir o assunto dos próximos vídeos, basta você virar membro do canal que você também vai poder votar. Então vamos começar por esse, mas a prioridade pode mudar ao longo do tempo com os novos votos. Bom, então assim, como eu nunca tinha feito um vídeo sobre Static Factory Methods, eu vou falar um pouquinho primeiro sobre para que eles servem, qual é a vantagem, qual a utilidade de você usar esse tipo de método, para depois entrar aqui exatamente na novidade do Java 9, beleza? Acho que vai ser uma boa oportunidade de explicar melhor esse tipo de método. Bom, primeiro o que são os Static Factory Methods aqui? São métodos estáticos que servem para construir objetos. Então vamos começar aqui com um exemplo bem básico. Lá desde o Java 8 a gente tem a classe Optional, que eu posso chamar aqui o ponto Empty, e esse ponto Empty vai me retornar um novo Optional aqui, né? Pode ser um Optional aqui de qualquer coisa. Vou colocar de Integer aqui, porque vai ser o que eu vou usar nos outros exemplos. Bom, então aqui no caso eu tenho um Optional vazio, que foi me retornado pelo método Empty. O método Empty é um Static Factory Method, porque ele é um método estático e está criando uma classe do tipo, uma instância de Optional, que é a classe dele, e ele está me retornando essa instância criada. Então ele está criando uma nova instância e me retornando. O mais comum no Java seria a gente usar para isso um construtor, certo? O que a gente aprende aí como padrão de criar uma nova instância de um objeto é usando um construtor. Bom, e por que usar um Static Factory Method como esse? Por que criar isso ao invés de ter um construtor? Por que não é um New Optional vazio, né? Por que não é assim, ó? New Optional sem passar nada. Por que é Optional.Empty? E aí a gente começa a entrar nas vantagens de utilizar Static Factory Methods. E a primeira vantagem, grande vantagem, são nomes que têm significado. Ou seja, eu consigo criar basicamente um construtor que tem um nome mais significativo. Por que se eu fizer New Optional, eu não tenho um nome significativo aqui. Eu estou só falando, ah, me dá um novo Optional. Mas eu não sei exatamente o que esse construtor faz. Quando eu tenho um método desse tipo, eu tenho um nome. Eu sei que é Empty. Eu sei que ele vai me retornar um Optional vazio, que é isso que ele vai fazer. Então, isso daqui dá para a gente uma noção melhor de como que esse construtor vai se comportar. E assim como o Empty, a gente tem outras versões aqui desse método. Você tem o Off, você tem o Off Nullable, por exemplo. Que também são exemplos aí de nomes para ajudar a gente a entender. Aqui eu tenho o Sem. E aqui eu tenho... Vou colocar vazio aqui, na verdade. Vai ser um Off Nullable. Passando Null. Pronto. Então, assim, esse primeiro método, eu sei que ele me retorna um Optional vazio, porque o nome dele é Empty. O segundo, eu sei que ele vai me retornar um Optional desse valor, pelo nome dele. E tudo bem, esse daqui até poderia ser um construtor, não tem tanto ganho assim. Mas esse terceiro aqui é outro que é um bom exemplo de eu ter um nome significativo. Então, aqui eu tenho um Off Nullable. Eu sei que esse valor aqui pode ser Null. Nesse método aqui de cima, não pode. Porque esse daqui, se eu passar Null, vai dar um NullPointer. Esse de baixo, como o nome dele já diz, eu posso passar algo que é Null para dentro dele. Então, a primeira grande vantagem aqui são os nomes com significado. Bom, outra vantagem que a gente tem. Flexibilidade no retorno. Como que a gente poderia exemplificar isso? No método da classe, na interface de Collections, a gente tem um método que chama... Tem vários métodos desse tipo, tá? Tem um aqui que eu quero usar, que é o UnmodifiableList. E esse método aqui, o que ele faz? Ele retorna uma nova instância da lista que a gente está passando para ele. Deixa eu dar uns Enters aqui. Ele retorna uma nova instância da lista. Eu só criei um novo ArrayList aqui, tá? Vou guardar uma variável aqui para ficar mais fácil. Eu criei uma nova lista. E eu agora estou passando essa lista aqui para o UnmodifiableList, e aqui eu recebi uma nova lista. O que tem de diferente nessa nova lista? Essa nova lista, ela não é modificável. Por isso que o nome do método é UnmodifiableList, certo? Então, essa lista aqui, se eu tentar fazer, por exemplo, um add nela, só para exemplificar para quem não conhece, e a gente executar esse código aqui, vocês vão ver uma exceção, ó. Está aqui uma exceção de UnsupportedOperation, porque esse tipo de lista aqui, eu não posso fazer esse tipo de operação. E o que eu quero dizer com flexibilidade no retorno? Vocês estão vendo que isso daqui é um list? O que eu criei aqui em cima foi um ArrayList, beleza? Eu criei aqui, a interface é list, e o tipo concreto, a classe de verdade, um ArrayList. Nessa linha aqui de baixo, que eu criei uma nova lista, eu estou chamando a ModifiableList, passei para ele a minha lista, que eu tinha criado antes, e ele me retornou uma nova implementação de list. Mas eu não sei que implementação é essa. Se eu vier aqui dentro desse método, eu vou descobrir que, ah, se é o que eu passei para ele aqui, deixa eu reduzir aqui o zoom para a gente conseguir enxergar. Se o que eu passei para ele aqui, por instância de Random Access, então ele me retorna essa instância aqui, e se não ele me retorna essa. Essa é a segunda grande vantagem dos StatFactory Methods. Com eles eu consigo controlar qual é o tipo de retorno, e eu não fico preso a um único tipo de retorno. Quando eu faço NewArrayList, isso daqui é um construtor comum, só pode retornar um ArrayList. Não tem como retornar outra coisa. Então o construtor é fixo ao tipo onde está declarado o próprio construtor. Quando eu uso um StatFactory Methods, não. Eu não necessariamente preciso receber uma instância dessa classe específica. Por exemplo, Collections é uma classe utilitária que está me retornando aqui uma instância. Esses métodos aqui, Empty, Off, Off, Nullable, também poderiam estar me retornando aqui instâncias de outras coisas, outros tipos de Optional, outras subclasses de Optional, que são outra implementação, que não é literalmente o Optional. Poderia ser uma subclasse e você nem ia precisar saber. E o StatFactory Methods te dá essa flexibilidade. E a terceira grande vantagem, tem outros tópicos aqui que a gente poderia falar, mas assim, como eu estou só fazendo um resumo, A terceira grande vantagem é o controle da instância, ou das instâncias, se for o caso. Um exemplo é o método Integer.ValueOff. Esse método aqui, quando a gente passa por ele um Int, a gente recebe um Integer. Esse Integer aqui é o Integer 100. Vou chamar esse 100 aqui de 100 OPT, só para a gente conseguir deixar isso aqui. Esse aqui é o Integer 100. O Integer 100, ele foi criado aqui dentro, e vejam que ele não faz simplesmente um New Integer. Ele tem um controlezinho que ele faz antes. Ele vê se esse número que eu passei é menor do que um valor qualquer e maior do que um outro valor. E se ele estiver dentro desse range aqui, ele me retorna um cache. Ele não cria um novo Integer, ele pega um Integer que está lá dentro de um cache interno que ele cria. Se não tiver, aí ele cria um novo Integer. Então, eu consigo controlar as instâncias que eu estou retornando. Esse Optional.Empty, por exemplo, talvez ele poderia retornar sempre o mesmo Empty. Aliás, ele faz isso, né? Eu não tinha visto aqui. Ele sempre retorna o mesmo Empty, tá vendo? É um Private Static Final. Empty é sempre o mesmo Optional, sempre a mesma instância. Então, eu consigo controlar se eu quero, de fato, criar uma nova instância para retornar, ou se eu quero aproveitar uma instância que já existe, que aqui no caso foi o que o ValueOf fez, e o que o Empty fez também. Então, esse é o resumão sobre Static Factory Methods. Já existiam no Java, tá? Isso aqui não é a novidade do Java 9. A novidade do Java 9 é o que eu vou mostrar agora. O Java 9, ele trouxe novos Static Factory Methods para List, Set e Map, para a gente criar instâncias de List, de Set e de Map. Como é que a gente fazia antes, né? Então, vamos ver aqui primeiro como que eu fazia antes, pelo menos, né? Se eu tivesse alguns objetos aqui, né? Então, digamos que eu tenho alguns Integers aqui, vou até usar esses daqui, ó. Tenho 100, 200 e 300. 100, 200 e 300. Eu quero uma lista que tenha esses três Integers aqui. Como é que eu faço? Antigamente, eu fazia isso daqui, ó. E aí, aqui eu tinha a minha lista, né? Com esses três itens aqui dentro. Era bem comum eu precisar fazer isso nos códigos, assim, é algo que a gente precisa estar fazendo, é uma situação comum. E aqui, eu podia aproveitar as instâncias que já estavam aqui declaradas para colocar dentro de uma lista. Se eu tivesse, por exemplo, só um elemento, às vezes tem algum método que recebia uma lista, só que eu só tenho um elemento na mão e aí eu quero passar ele. Aí eu podia fazer isso daqui. Ou, se você só tivesse um, você podia usar o collections.singletonList também, tá? Você passa só um elemento para ele, e ele te retorna uma lista com aquele elemento. Mas o interessante, que eu achei bem legal, é esse formato novo do Java 9. Porque agora a gente tem no list alguns métodos aqui, ó. A gente tem o off, a gente tem o off passando um elemento, tem o off passando dois elementos, tem o off passando três elementos, e tem várias versões dele aqui, ó. Se vocês forem olhar, tem passando quatro elementos, cinco elementos, sete elementos, tá vendo? Até chegar na versão dele que recebe um varargs, né? E aí ele recebe N elementos. O varargs, você passa quantos elementos você quiser. E aí vamos entender por que que ao invés de criar só o varargs, esse método aqui, por exemplo, só existe a versão de varargs dele, tá vendo? Não existe uma versão que receba um, dois, três, quatro argumentos. O off não. O off eles criaram um tipo para cada até receber nove argumentos, dez argumentos. A partir de dez, aí você vai cair aqui no método que usa o varargs. Por que que eles criaram esse tanto de método aqui, né? Olha só que interessante. Esse primeiro off aqui, ele vai retornar... Vamos guardar aqui na nossa lista. Então vamos deixar guardado aqui nas nossas variáveis, só para facilitar a nossa vida aqui. Esse primeiro off aqui, ó, ele retorna um list0.instance. Então ele está retornando uma implementação específica de uma lista. A classe da lista é a lista 0 aqui, o nome da classe é list0. É uma lista que não tem nada lá dentro. É uma lista vazia. E olha só que interessante, a implementação dessa lista, ela já retorna, ó, size0, né? Já retorna o size0. O hashcode dela aqui, ó, sempre retorna um. Então assim, e a instância é sempre a mesma, tá vendo? É sempre uma instância só de lista que é criada aqui, né? Estaticamente. E ele nunca fica criando várias instâncias disso daqui. Então quando você faz um list.off, você está pegando uma instância vazia de uma lista que ela já está com os métodos ali pré-implementados para ser uma lista vazia. Então ela nem perde muito tempo, às vezes, por exemplo, quando você chama o ponto size, cara, retorna 0. Não tem um array ali dentro, sabe? Geralmente uma lista, se for um array list, por exemplo, tem um array lá dentro com os elementos. Nesse caso aqui, não tem, né? Vai embora. Essa lista aqui, ó, quando só tem um elemento, ele me retorna um list1. O nome da classe é list1. E também não tem um array aqui dentro. O array list, não sei se vocês já viram a classe array list, né? Que a gente usa tanto aí. A classe array list, ela tem aqui dentro um array dos elementos, tá vendo? Para guardar os elementos aqui dentro. A classe list1 só tem um elemento. Já que ela vai sempre armazenar um elemento só, ó, o size dela sempre retorna um. Então, ela é uma implementação de lista que sempre tem um elemento só. E a mesma coisa para essa daqui, tá? Aqui tem a list2, que tem dois elementos, né? Então, ele não precisou alocar nem array em memória para armazenar os elementos. Ele armazena aqui como duas variáveis. E aí, no caso dessa terceira, dessa quarta opção aqui, né? Com três elementos. Aqui eu já uso um que chama listn, né? Que já é uma implementação, que aí sim, aqui dentro, a gente tem um array que armazena os elementos, né? E aí, quantos elementos forem. Por isso que ele chamou de listn aqui. E por que ele não usa o array list, né? Por que isso daqui só não retorna implementações de array list que a gente sempre usou? Porque essas listas aqui são imutáveis, tá? Então, essas listas aqui são imutáveis. Se eu tentar fazer off1, que é a nossa primeira listinha aqui, e adicionar um novo valor aqui, ó, se eu mando executar isso daqui, o que vai acontecer? Exceção, Unsupported Operation Exception. Aqui na nossa... Se vocês quiserem ver aqui a linha, exatamente ali, ó. Por que aconteceu isso? Porque essas listas aqui, elas são imutáveis. Então, elas já foram feitas para eu não conseguir acrescentar um novo elemento, nem remover elemento, nem nada, né? Eu não consigo alterar o tamanho, botar elemento novo, nem nada disso. Então, elas são todas imutáveis, o que também pode ser uma facilidade aí, dependendo do que você está fazendo. E isso daqui eu estou mostrando todos os exemplos com o list, mas tem os mesmos métodos aqui em map, tá? Tem o map off e valores, e tem o set off, né? Recebendo aqui os valores, e funcionam do mesmo jeito, tá? Se vocês forem olhar as implementações internas lá do map.off, vocês vão ver que ele tem aqui, ó, tem o map 1, ele tem o map 0, o map 1, o map end, do mesmo jeito. O set é a mesma coisa. Então, todos eles têm essa inteligência a mais aqui, interna, né? Para conseguir lidar melhor com esses casos aqui. Então, eles acabam sendo até um pouco mais performáticos, mais leves em uso de memória, principalmente quando você está usando uma dessas três versões aqui, ó. Essa daqui é sempre a mesma instância, ela nunca te retorna uma instância nova. Essa daqui usa aquela implementação list 1, e essa daqui usa aquela implementação list 2. E aqui em diante já é um list N. E se você usar, passar mais de 10 argumentos, aí você vai criar um varargs aqui, né? Vai passar, usar a versão de varargs. E aí, por que que tem essa opção aqui, né? Porque nessa opção aqui você não precisa criar um array só para passar como argumento. Então, é uma opção interessante, tá? É uma opção mais performática, é uma opção mais leve, é uma opção que visualmente eu acho que fica melhor, é uma opção que te retorna uma coleção imutável, que também é um benefício, e é um excelente exemplo de aplicação dos Static Factory Methods. Se você não conhecia, agora você já conhece, lembra que você pode virar membro do canal e escolher os assuntos dos próximos vídeos, dá uma olhadinha aí embaixo nos valores, lembra de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, ativa as notificações aí, deixa um comentário dizendo se você já conhecia isso aqui, não conhecia, já usou, já conhecia o conceito de Static Factory Methods, já sabia que no Java 9 tinha isso daqui, e como que você usava, né? Todas essas característicaszinhas aqui que eu falei, se você não sabia, ou se você sabia, deixa um comentário aí para eu saber, beleza? Lembra de deixar um curtir no vídeo, ajuda bastante na divulgação. Por isso é hoje, valeu pessoal, falou e até o próximo vídeo. Tchau.